Eu domino muito essas linhas porque eu tô nelas há mais de ano, as mesmas linhas. Se você pegar vídeo meu do ano passado, você vai perceber que eu sempre começo o Shao SD falando dessa marcação. A minha marcação não muda. Salve, salve, salve galera do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão rapaziada? O vídeo de hoje eu vou te ensinar. Hoje é terça-feira, hoje é 16 de agosto. Nós já tivemos uma grande semana de surf em Shao SD. O Shao SD já movimentou bastante na semana. E hoje é terça-feira, o mercado já andou muito. É normal chegar o tipo de pergunta pra mim assim, Marcelão, entrei de novo na ordem, tomei um pau, devolvi o que eu ganhei. Marcelão, tô com medo de entrar de novo. Marcelão, devolvi o que eu ganhei. Geralmente essa dica vai pra galera que entra, pega o seu ganho e acaba devolvendo o que ganhou. Muitas vezes porque opera na emoção e não tá olhando alguns fatores ali. Por isso que eu sempre falo, é importante você tá casado com a paridade. Porque você começa a estar familiarizado com cada região que o mercado tá chegando. Então você meio que já sabe ali como se deve comportar em cada região. Então uma grande dica de primeira é, pega uma paridade, agora que você tá aprendendo, e segue com ela por um tempo. Vai aprendendo a operar ela por um tempo. Depois você vai vendo outras paridades, tal, que você queira. Mas vai por um tempo ali, uma paridadezinha, que você vai ver que vai começar a dominar algumas regiões ali. Beleza? Mas antes de eu te explicar sobre isso, deixa o seu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, qualquer coisa, comenta aí pra dar engajamento. Segue o Marcelão lá no Instagram também, aruba marceloferreirafx, tá bom? A corretora que opera é a corretora Hantec, link tá aqui embaixo. Muita gente me pergunta também sobre qual corretora eu tô operando e tal. Opera por Hantec. Tem um videozinho aqui ensinando vocês a abrirem a conta. E essa, esse estudo que eu vou passar aqui agora, e um pouco da continuação, eu vou explicar um pouco do estudo da semana, que Modestia Pártir foi uma obra de arte. E esse estudo foi compartilhado lá dentro do Famity Club. Quem tava no Famity Club pegou essa informação, na hora que ela tava acontecendo, pegou fresquinho, entendeu? Pegou fresco, sabe? Pegou na hora, e isso é importante. Então se você é do Famity Club, não salve aí pra família do Famity Club. E se você não é do Famity Club, tem um link aqui embaixo pra você clicar e entrar pra dentro da minha família. Porque lá dentro do Famity Club, todo domingo, todo domingo, durante o ano inteiro, eu tô lá mostrando o que que vai rolar na semana. Ou seja, todo domingo eu tô te antena, fulano. Presta atenção que essa semana tá pra acontecer isso, hein, fulano. Presta atenção nisso. Então toda semana eu tô ali, e duas terça-feiras no mês também, eu tô ali mostrando o que que poderia ter sido feito na semana, o que que ainda pode fazer. Eu tô trocando essa ideia aqui, geralmente duas terça-feiras no mês. Sem contar os mais de 400 vídeos que tem lá dentro, que é um legado. Tem todos os vídeos desde o ano passado, falando de Shao SD, Euro, Dólar, Dólaria. Tem uma pequena história lá, beleza? Então pra você é só clicar e vai pra lá. Vamos compartilhar minha tela com vocês aqui, que é o seguinte, o Shao SD essa semana, quem é do Famity Club vai lembrar desse estudo, né? Eu comecei a marcação essa semana, ele abriu aqui, né? Olha onde a vela abriu, essa vela vermelha aqui, olha onde tá a abertura dela, ela não fechou ainda, né? E quando começou o Famity Club essa semana, nós estávamos exatamente aqui, muito perto do 18-20. No meu tá dando 18-21, que é o 50% daquela velona vermelha. Por isso que eu falei, cara, eu domino muito essas linhas, porque eu tô nelas há mais de ano, as mesmas linhas. Se você pegar vídeo meu do ano passado, você vai perceber que eu sempre começo o Shao SD falando dessa marcação. A minha marcação não muda, e possivelmente também não vai mudar daqui uns anos. Vou ficar com ela, tá dando certo? Vou ficar com essa marcação aqui. Então, quando o mercado abriu domingo, e eu já venho acompanhando, pra mim foi fácil. Eu olhei e falei, porra, quatro velas de alta, né? Mercado, quatro semanas de alta, já no semanal, vai ter a hora do retorno aqui, vai ter a hora do pullback. Se ele vai bater um pullback e vai voltar, a gente vai avaliar. Mas vai ter alguma semana aqui de correção. Como eu vi já quatro semanas de alta, eu já meio que... E ele bem próximo aqui do 18-20, mas ainda não tão próximo, porque isso aqui lá no gráfico M15 é uma cidade. Tem uma distância grande aqui dessa linha até aqui no M15. Mas o que eu bati de olho, quem tava lá vai lembrar disso, é que eu tava meio cabreiro já, pra pensar em compra, né? Ainda não era uma situação muito boa pra pensar em venda, mas pra quem tava pensando em compra, a gente tava correndo o risco de ter uma semana ali de correção. E como que eu encontrei essa correção? Eu vim fracionando o meu gráfico. Aí o que eu fiz? Eu vim descendo o meu gráfico até aqui, tá vendo os 50%? Eu procurei os 50 dos 50, que deu aqui, vi que o preço ainda tava pra cima, como o preço tava pra cima, meio que no meio do caminho, entre o 18-20 e o 50 dos 50, que é o 17-90, são dois valores que eu falo bastante. Se você me acompanha no Instagram, me acompanha minhas lives, se você acompanha o Marcelão, e respira o Marcelão aí, você vai saber que desde o ano passado eu falo muito dessas regiões, né? Eu já tô mais de um ano falando ali do 18-18. O meu tá dando 18-21 agora, mas de algumas pessoas vai dar 18-20, às vezes 18-19, depende da marcação, tá? Mas é o 50 da Avelona Vermelha. Quando eu falar 18-18, é só pra fixar na cabeça que é isso aqui, ó. Que é o 50 da Avelona Vermelha, que é da maioria vai dar 18-18 alguma coisa. O 17-62, que é o Rabão da Avelona Vermelha. O 17-90, que é o 50 dos 50, entre os 18... Olha como a gente trabalhou com ele o ano passado, né, cara? 18-21, 17-90 aqui no meio, 18-18, 17-90, 17-62, 17-90 de novo, 18-18 aqui de novo, vai subir um pouquinho, foi lá no 18-76 certinho, que é a cabeça da Avelona Vermelha, voltou de novo no 17-90, blá blá blá, aí vai de novo no 17-90. Cara, você é louco, pai. Eu tenho uma história nisso aqui, isso aqui vai ficar marcado pelo resto da minha vida. Esse estudo aqui no SHA-USD é um dos estudos mais lindos que a gente já postou na internet, já registrados, né, e com uma taxa de acerto, assim, absurda ao longo do tempo. E aí o mercado caiu, né, ele respeitou certinho, 50% aqui pra baixo do canal, voltou pra cima de novo, aí ele foi pra cima do 17-62. Ficou ali uma, duas semanas pra cima do 17-62. Essa semana, a quarta semana, ele abriu acima do 17-90, perfeito? Mas ainda não perde 18-20. Então eu olhei e falei, eu tenho que ficar atento aos pontos de correção. Eu tenho que ficar atento aonde que o mercado possivelmente pode corrigir. Porque se perder dois níveis no M15, eu falo, porra, golaço. Então a minha semana começou bem organizada. O que eu fiz aqui, ó, subi mais um nível e peguei aqui exatamente essa região aqui, ó, que é o 18-0502. O vídeo que eu postei domingo no Family Club foi exatamente fazendo essa marcação aqui. E aí, cara, o preço perto de 18-05 era o 50. Várias semanas em alta, né, a gente já aguardando correção de mercado por ali. Ficou fácil pra gente olhar pro M15. Aqui, ó, a semana abriu aqui, pessoal. Ela abriu aqui, ó. Quem é do Family Club, o mercado abriu nessa vela verde aqui. Lembra que eu fiz aqui em Family Club, ó? Tracei aqui, tracei um fundinho aqui e puxei canal de referência e zona neutra pra baixo. Só que aí, aquilo que eu expliquei no Family Club, como essa vela rompeu, esse canal de cima aqui, ó, passou a ser canal de referência. Olha o 18-05 aqui, ó. Esse 18-05-02 nada mais é do que isso aqui, ó. Do que o 50 do 50 do 50. 18-05-02, ó. Então o mercado abriu muito perto ali do 18-05 e rompeu. Quando ele rompeu pra baixo, a primeira cacetada aqui foi a cacetada de venda. E eu peguei take de um nível, cara. A semana aí, eu... Como eu já tive algumas semanas tentando surfar, tá há duas, três semanas quase que no zero a zero, porque eu tentei surfar e sair no zero a zero. Eu olhei e falei, cara, eu vou buscar um take de um nível essa semana. Então essa semana eu busquei um takezinho de um nível no M15, fiz uma saída rápido e peguei ali meus pontinhos, né? Peguei ali uma média ali com base no canal e eu peguei mais ou menos a média ali de 619 pontos que na minha mão tá boa, 50 de lote, então tranquilo. Mas eu poderia ter pego bem mais. Já é um fator, né, cara? Segue a sua estratégia, era não ficar triste se foi demais, se você pegou pouco, fica satisfeito que a sua estratégia deu certo. Então, essa foi a primeira entrada da semana, a entrada boa. Por isso que eu gosto já de analisar o mercado no domingo, já ficar acompanhando ali no domingo. Percebe que durante a madrugada mesmo já deu entrada, né? O mercado rompeu ali no domingo e antes de abrir Londres já tinha disparado. Essa foi a boa da semana. A primeira entrada e a boa da semana. Aqui eu expliquei no Firmid Club que tinha dois tipos de entrada. A entrada mais agressiva que é essa que eu fiz e a entrada mais conservadora. Que aqui você tem a linha do Equador que é o 17,90, tá vendo? Tem aquele cara também que eu falei, bom, você tem medo de vender aqui porque tá perto de 17,90 e o mercado pode retornar dois níveis pra cima? Espera romper o 17,90. Também foi uma entrada boa também, tá vendo? Uma bela de uma entrada também quando perdeu ali o 17,90. Eu costumo dizer, né? Chegou numa linha importante e eu só quero dois padrão. Ou o mercado bateu, rompeu e levou ou ele voltar dois níveis e reverter em cima da linha. É isso que eu quero. Ah, mas eu entrei e voltou dois níveis e pegou o meu stop. Meu irmão, de quantas ordens que você entra que pega o stop? Entrou dez, pegou o stop duas vezes? Entrou dez... Cara, sabe por que pega o stop? Porque às vezes você tá executando o M15 e aí vai lá no maldito do M1. A sua estratégia não era o M1, não fica mudando. Se antes você... Pô, vou entrar no M15, vou sair no M15, vou colocar meu stop no M15, já era, vai dar gol. Às vezes você olha aqui e fala, pô, eu analisei o semanal, projetei no M15, executei no M15, mas o cara vai lá no M1 e traça no zero a zero. Ou o mercado começa a voltar um pouquinho no M1, ele zera no dedo. Vai tomar mesmo, entendeu? Vai tomar. Então se você seguir a estratégia que você desenhou, é gol, porra, né? Então quando voltar, voltou, pega o stop e já era. É esse padrão que a gente quer em cima da linha. Não é difícil. Então, né, a boa já foi. Hoje é terça-feira, dia 16, muita gente tá olhando pra isso aqui agora e fala, tá, mas e aí? Eu posso entrar mais? Eu posso entrar de novo? Cara, depende como é a sua estratégia. A minha estratégia, ao longo da minha vida, é o seguinte, bateu o take, larguei semana. Take de um nível, take de dois, até porque, porra, 600 pontinhos. Isso na minha mãozinha ali, tem 150 pontos. Vê, 50 de lote, a gente tá falando de 32 mil do alinho. Vou ver te dar 5 que tal real. É uma bela grana já na semana. Eu não tenho porquê ficar me expondo ali, entrando demais. E olha que tem semana que eu pego bem mais que isso, porque se eu tivesse surfado ali, eu tinha pego uns 100 mil dólares, 130 mil dólares. Fácil, fácil. É numa dessa que a gente pega o trade do milhão, né? Que a gente pega o trade ali que, porra, surfei bem ali, consegui fazer 200 mil do alinho ali, que dá pra fazer. Às vezes eu aumento a mão, coloco 100 de lote. Mas eu não me apego muito a ter que fazer toda semana igual, sabe? Eu tenho que tirar X por semana. Cara, eu olhei e falei, pô, dá pra viver quantos meses? Tá pagando a combo, bora. Então eu trabalho isso muito bem. Então assim, bati meu take ali, geralmente eu já largo a semana. Entendeu? Existem vários tipos de estratégia que a Fiamate que você tem que avaliar. Essa semana passada, a gente veio com o treinamento rendendora no canal do YouTube, que é pro cara que quer operar todo dia, né? Ele quer abrir e fechar todo dia, operações mais curtas. Mas são operações buscando 100, 120, 130 pontinho. 80 pontos, às vezes. E o Shao SD, por exemplo, cara, só de domingo pra segunda ele movimentou 2.500 pontos. Na semana ele movimenta aí 7.000 pontos. Uma semana me churuca aí, uma semana... Ah, foi ruim a semana. Porra, ele movimenta 4, 5.000 pontos, tanto pra baixo quanto pra cima. Então depende do seu tipo de estratégia. Independente de quanto o Shao SD movimenta, você quer pegar operações curtas e pegar todo dia, não dá pra casar uma coisa com a outra. Ou você é aquele cara que quer pegar, quer fazer o trade. Vai buscar uma X quantidade de pontos, tá posicionado, tá operando o M15 ali, e bateu a semana, já largou. Tem que ter um ritmo. Então se você tá operando o M15, por exemplo, esse vídeo aqui eu tô falando pro cara que tá operando o M15. Se tá operando o M15, por exemplo, e aí já pegou a boa da semana, mostrou que você entrou aqui, e já fez o seu take ali no 17,90. Entrou, fez o seu take de dois níveis. Ou dormiu, perdeu a oportunidade, não pegou e ficou com medo de entrar aqui no meio do caminho, aí o mercado lateralizou. Ou stop não tenha como, né? Porque aqui não teve como tomar stop. É aquele tipo de operação que é só entrar e fechar o zóio. O mercado abriu domingo, você pensou, vou vender. Porque ele abriu nessa vela verde aqui. Entrar, fechar o zóio e falar, até agora você tá num bom lucro. Você olhou agora e falou, é, vou zerar agora. Olha onde a máxima, que é a mínima que ele foi aqui, e onde ele voltou. Você já tá num puta lucro, entendeu? Então foi uma semaninha fácil, né? Como muitas semanas do Xiaomi SD, a maioria das semanas do Xiaomi SD não é uma semana difícil, não. Mas olhou pra isso aqui agora, você tem que prestar atenção em algumas situações. No gráfico semanal, nos gráficos menores, tá? Primeiro, vamos olhar o gráfico semanal. Essas linhas aqui maiores, são do gráfico semanal. Essas linhas em vermelho aqui maiores, são marcações do gráfico semanal. Então você percebe, né? Que tá tudo marcadinho aqui, ó. O 50 dos 50, que é onde o mercado abriu domingo. Então, olha quanta confluência eu tinha domingo pra estar confiante nessa operação. Tinha muita confluência. Só que aí agora o mercado voltou, e eu pretendo entrar de novo. Quando você pretende entrar de novo, você tem que prestar atenção aqui em duas coisas. Primeiro, olha o semanal de novo. Dá um zoomzinho aqui, você vai ver, porra, ele tá voltando, já tá numa vela vermelha. Ok. A gente já sabe que a semana tá em tendência de queda. Só que do mesmo jeito que eu pensei lá em cima, você tem que pensar aqui embaixo agora. Será que pode ter retorno? Ele tem força pra vir abaixo do 17,62? Eu tenho porquê pensar no 17,61 agora aqui, ó. Que é o rabo da vela vermelha. E alguns vai dar 17,62. O meu também. Tá dando 17,62.61 aqui. Eu preciso me preocupar com o 17,62 agora? Não. Mas eu pego essa linha aqui, ó. E venho pra cá, ó. Tá vendo? Fraciono ela. Então, à medida que o preço vai andando, eu vou trabalhando as linhas, ó. À medida que o preço tá andando, eu vou trabalhando as linhas. Eu vou subindo um pouquinho, eu vou descendo. Tá vendo que aqui em cima não tem? Porque o preço não tá lá. Por que que aqui tá bem fracionado e ali em cima não? Porque o preço tá andando aqui e eu tô brincando com essas regiões. Então agora, se eu defino numa terça-feira, cara, eu vou entrar de novo, vou executar mais uma ordem. O que que eu faço? Olha lá no M15. Tá vendo? 17,75 o preço, eu vejo que o preço tá bem... Tá ali já em cima da linha. Tá vendo? Do 17,75.68 vai no M15. Olha lá onde tá. Então aqui a gente tem uma linha do Equador, né? Que é o 50 do 50. Perfeito? É, o 50 do 50 do 50 pra baixo. Tem o 17,90 que é o 50 do 50. O 18,05 que é o 50 do 50 pra cima. Então olha como a gente vai desenvolvendo, né? Tem o 50 do 50 inferior. 50 do 50 do 50 inferior. E tem o 50 do 50 do 50 superior. E tem o 18,00... O 18,21 aqui em cima, que é o 18,18, que é o 50% da velona vermelha. O 17,62 tá aqui, ó. Entre o 17,90 e o 17,62, eu tenho o 50% aqui, que é o 50 do 50 do 50. Então como que o preço tá ali agora? Bom, primeiro que eu posso pegar a mesma marcação de M15 aqui e vir descendo ela até onde tá o preço, né? Posso vir agora aqui descendo ela. Essa marcação foi de domingo, foi muito bem. Vem descendo. Eu vou usar ela, só como um parâmetro aqui. Vem descendo ela. Depois vocês podem configurar aí, bonitinho e tal. Vamos ver aqui um vídeo rapidinho. Vem descendo ela. Vem descendo ela. Vem descendo ela. Olha que certinho. Matematicamente calculado, né, meu filho? Respeita mais que fio de mãe brava, ó. Ó, então o que nós temos aqui, ó? Canal de referência em zona neutra. Caso você esteja... Primeiro, bateu meta da semana, cara? Bateu a meta da semana? Para. Fica aí um mês fazendo isso. Dois meses. Depois você vai colocando aos poucos. Mas ao longo do vídeo eu vou te explicando sobre isso. Mas assim, bateu meta? Fica ali um mês ou dois seguindo. Bateu meta eu vou parar. Bateu o meio da semana, não. Lá, vou fazer outras coisas. Aí depois você vai vendo. Porque possivelmente você tá até devolvendo. Uma boa parte você ganhou já no começo da semana. E às vezes não é legal arriscar. Mas, por exemplo, caso eu fosse entrar numa segunda ordem aqui na semana. Primeiro, já teve várias ordens aqui. A boa da semana foi aqui, né? Canal de referência aqui em cima. Zona Neu tá pra baixo. Então a boa da semana foi aqui. Aí no meio vai pintando mais entrar. Cada fundo desse aqui que perde, você tem uma boa. R$17,90 foi uma boa. Vai perdendo fundo. Você tá tendo aqui uma oportunidade. Aí você tem que analisar. Ele tá perdendo essa linha aqui, ó. Aonde que ele pretende caminhar? Porra, por 50% e ter a próxima linha do semanal. Ah, tem um espaço pra arriscar essa ordem? Tá buscando lá? Posso confiar? Aí você vai lá e executa. Percebe que o mercado não fica voltando dois níveis. Aí vai de novo, né? Da, 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 da. Vai chegar uma hora que você vai tomar um stop. Tá vendo? Quem entrou vendido aqui, por exemplo. O cara poderia ter tomado uma aqui quando voltou dois níveis. Percebe que o cara pode tentar no time errado. Então ele pegou a boa da semana. Saber filtrar o tiro da semana é muito importante pro Forex. Pra quem opera assim um pouco mais, né? Preocupado com o gerenciamento da semana e tal. É muito importante. Então aqui, por exemplo, ó. Eu já tenho o tiro bom fora em cima. E possivelmente você poderia ter devolvido aqui embaixo. Mas aí o mercado continua. Eu continuo e deu aquela lateralização. E caso você queira entrar novamente, tem que sempre analisar essas regiões, ó. Isso aqui agora é uma linha do Equador, ó. O R$17,75. Que é o 50% entre o R$17,90 até o R$17,62. Que é o rabo da vela vermelha. O preço se mantendo pra baixo, ele já rompeu o canal de referência ali. O 50% aqui, por exemplo, eu posso socar uma venda. Porque ele volta pra zona neutra, retorna pro 50%. E eu posso socar essa venda até onde? Take de um nível, take de dois níveis. É uma venda que faz sentido. Entendeu? É uma venda que faz sentido. Caso você queira entrar novamente. Chegou em cima dessa linha. Eu vou entrar comprado? Aquilo que eu falei. Eu não gosto de podar a galera que segue. Porque a FireMate é tão rica. E eu chamo ela de a nova análise gráfica com muito carinho. Porque a partir da FireMate, você desenvolve várias formas de operar. Vários jeitos. Não tem o que é melhor e o que é pior. O problema é quando o cara se acha esperto. Mas, por exemplo, ali pro cara mais agressivo, ele tem uma compra. Que ele tá traçando o FireMate a seca e tá comprando e vendendo no seco. Voltou do nível de compra, voltou pra baixo de vende. Plá, plá, plá. Vai dar muito certo também. Vai dar certo pra... Só que tem aquele cara mais discricionário, mais conservador, por exemplo. Pro gerenciamento da semana. Por exemplo, eu evitaria a compra ali quando voltar a dois níveis. Por quê? Eu só vou pensar em compra agora no SHA-USD. Eu só vou pensar em setup de compra quando o mercado tiver força pra voltar o quê? Pelo menos essa semana. Essa semana. Quando ele voltar pra cima do R$17,90. Porque o R$17,90 é o 50% que eu tenho aqui. Entre o R$18,21, né? E aqui embaixo. Entre o R$18,05 e o R$17,75. Que era a região que o mercado abriu. Então se ele tem força pra voltar pra cima do R$17,90. Tá indicando que a gente pode ter uma semana que nem essa vela aqui, ó. É uma forma de rastrear e entender que a gente pode ter uma semana que nem essa vela aqui, ó. Você imaginou como é que foi essa vela? Essa vela aqui, ela começou a semana pra baixo aqui numa puta vela vermelha. Todo mundo acha que a semana vai ser foda de queda, vai ser foda de queda. E aí lá pra quarta, quinta, sexta-feira, ela fecha aqui pra cima. E fecha uma vela verde, ó. Olha o tamanho que ela ficou vermelha e olha como é que ela fechou verde. E como é que a gente fica ligado nisso? Conseguindo rastrear aqui aonde o mercado abriu, tá vendo? Aonde ele já foi, basicamente. E aí tem uma distância ali de 50%. Ou seja, se ele tiver força pra retornar pra cima aqui dos 50%, a gente tem um setup mais puxado pra compra na semana. Então indica que o mercado tá virando e aí possivelmente ele vai buscar uma semana pra fechar mais em alta. Então aqui o R$17,90 pra mim seria, é um rastreio pra eu parar de pensar em compra. Então eu não penso em compra aqui por enquanto. Depois que vai, você vai olhar pra tá e falar Pô, poderia ter entrado aí, olha a distância, né? Porque o cara tá falando, pô, esse filho é da p***. Tá falando pra mim começar a pensar em compra só em R$17,90, sendo que vai romper lá de baixo. Ok, depois que passa e foi, é fácil, cara. Mas quantos rompimentos pode não ter aqui, ó, de bobeira? Porque a tendência ainda é de queda. E o mercado, pra quem opera um minuto aqui, são operações boas e tal, porque dá pra você bater o take lá no M1. Mas pra quem opera no M15, isso aqui é stop. Então às vezes não compensa. Então às vezes é melhor você garimpar quando que ele vai entrar em força compradora. Aqui ele tá puxando o início de força compradora. Aqui ele entra literalmente em força compradora. Então eu começaria a pensar em compra na semana somente aqui. Por quê? Pra mim é muito mais fácil eu aguardar esse movimento aqui, ó. Voltou pra zona neutra, tá voltando nos 50 do canal de referência e só com a venda. Voltou pra zona neutra, tá voltando nos 50 do canal de referência e só com a venda. Então às vezes é mais fácil eu procurar os pontos de retorno pra queda, entendeu? É que eu posso tá comprado numa semana que tem uma tendência muito fora de queda. Ou ainda não me indicou ainda que depois de uma vela vermelha dessa que nem foi essa semana. É que o mercado ainda tá me indicando que agora ele vai subir. Então eu entro aqui literalmente quando ele mostra que já tá subindo, que já subiu. E que ele vai mais ainda. Que isso aqui é só o começo pra semana ainda. Se isso aqui acontecer numa quarta, numa quinta-feira, são boas operações, por exemplo. Então eu utilizo muito desse filtro, né? É um dos filtros que eu utilizo. Nesses vídeos de YouTube eu vou compartilhando com vocês muitas dessas experiências. Que eu sempre lembrar aqui e passar pra vocês. Quem tiver dúvida sobre mais coisa, pode colocar aqui embaixo também. Que a gente vai tá criando e gerando mais temas pra tirar a dúvida de vocês. Mas o dilema é... Tomem muito cuidado quando for operar novamente. Você já gastou a sua energia ali? Pra quem faz esse tipo de operação, que eu acho muito bom, que é o que eu faço. Eu acredito que ninguém precisa mais do que isso. Cara, não é a quantidade, não é a quantidade, é a qualidade. Pode ter cara... Tem cara, a maioria aí eu sei disso. O cara abriu 10 ordens na semana. O cara que abriu 1, pode ter certeza. Ele ganhou mais dinheiro e ele tá muito melhor de saúde, físico e mental. Do que o cara que abriu 10 ordens ali. E às vezes não tá tão positivo quanto o cara que abriu 1. Teve menos trabalho. Eu preciso dizer que a gente é pago pra pensar. E literalmente, qual foi o meu trabalho essa semana? Ter entrado ali. E eu fiz um estudo fresquinho com o Family Club. Então quando eu fiz o traçado do Family Club, eu tava fazendo o meu traçado. Eu tava compartilhando com eles exatamente o que eu iria fazer na semana. Então foi muito puro esse estudo. E eu gastei minha energia ali fazendo esse estudo. Fui lá e executei a ordem. Passei aquela pressão de sempre, que todo mundo passa. Zerei. Acabou. Agora eu tô gastando energia, sabe como? Acompanhando o mercado, sem a obrigação de entrar. Já meio que me preparando pra próxima semana. Pra dar mais um tiro foda. Então, enquanto a galera tá se matando, por isso que eu gosto de muitas vezes de analisar o mercado no domingo, executar o trade, na segunda já ter fechado a minha semana. Porque enquanto a galera tá se matando ainda durante a semana, eu já tô aqui já na terça-feira, quarta, pensando no próximo passo da semana que vem. Eu já tô pensando no domingo de abertura. Eu não tô pensando. Eu não tô preocupado com agora. Eu tô preocupado agora em ver como que vai se comportar pra ver o domingo de abertura. Pra eu de novo descarregar. Vim, descarreguei e já era. É que nem o cara do atletismo. Ele treina, treina, treina. Ele vai lá, corre 10 segundinhos. Acabou. Daqui 4 de ano ele vai pra Olimpíada de novo. Aqui é basicamente a mesma coisa. Então preste muita atenção. Mas caso for entrar, sempre dá uma olhada nessas linhas. Dá uma olhada nas linhas certinho. Vê se já buscou. Vê se tem força pra buscar ainda. Se tá perdendo um fundo ali e tá indo pra mais. Se derreter, você vai perceber. Vai perdendo um fundo, você tá entrando e tá indo. Mas quando a semana já não vai ser tão forte assim, mais pra queda, você vai perceber. O mercado meio que dando uma lateralizada. Retornando dois níveis em cima de uma região. Aí você pode ser mais agressivo e executar ali. Ou pode ser mais conservador e esperar ele chegar na região de força compradora. Como eu mostrei aqui. Então saber jogar com essas linhas faz toda a diferença aí no teu operacional. Beleza? Deixa o like no vídeo aí. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. O canal mais tech do Brasil. Não tem canal mais tech do que o nosso. Aqui o assunto de gráfico é literalmente gráfico. A grande estrela do meu canal é o gráfico. A grande estrela do meu canal é a FireMate. Enquanto de muitos canais a grande estrela é a Mercedes. É um bonezinho da Mercedes. O cara compra cá. Pai, bota a boneca da Mercedes agora. Lifestyle. Né? Lifestyle. Nosso canal é focado em técnico. O meu único objetivo aqui é fazer você literalmente operar. Se você opera, se você vai lá e me marca. É um dos milhares que me marcam no Instagram todo dia operando. Eu tive aí o meu dever cumprir. Então se inscreve no canal pra gente aí. Deixa o like. Comenta aqui embaixo pra ajudar a gente. E vamos que vamos. Até a próxima. E tem. 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 Tchau.